A Praça de Atacar, cercada pela Serra do Corral, é ponto de encontro para a população, com diversas atrações, como brinquedo para crianças e pista para caminhada. Fernando Sabino, um importante escritor mineiro, retratou Belo Horizonte em diversas obras. Veja a reportagem. Belo Horizonte não foi retratada apenas em telas e pinturas. A cidade está presente em muitas obras literárias. Mesmo não morando em Belo Horizonte a vida toda, Fernando Sabino demonstrou em muitas obras o amor pela capital. Fernando Sabino, filho do escritor, conta como o BH foi inspiração para o pai. A maior parte da obra, a obra que consagrou ele em Belo Horizonte, as angústias de um jovem, em busca de sua autoafirmação, da sua profissão, e da sua afirmação como escritor. Ele, o Otto Lara, o Paulo Mendes Campos e o Hélio Pelegrino, mais outros amigos, alguns mais velhos, Carlos Drummond. A juventude dele foi toda aqui, toda a formação e preparo para que ele escrevesse, principalmente o Encontro Marcado, foi das aventuras e da boemia e da convivência com esses amigos dentro de Belo Horizonte. As obras de Fernando Sabino foram mais além. E um de seus contos virou filme, uma história que também passa por Minas Gerais. O Vídeo Mendes Campos é sem dúvida uma obra que transporta um no Quixote brasileiro, o Viramundo, virou um filme, em que ele percorre em Minas Gerais inteira, fazendo as andanças, contestando os valores da sociedade. É verdadeiramente um no Quixote brasileiro. O Eitor Cunhi, numa entrevista que nos deu, fala sobre isso, que ele realmente é quixoteano esse personagem, o Viramundo, porque ele sai percorrendo várias cidades, fazendo mil e uma, fica no hospício, serve exército, vira padre, enfim. É muito forte esse personagem, inclusive é muito forte para o meu pai. A obra mais famosa de Fernando Sabino ganhou destaque na Praça da Liberdade e compõe o Belo Lugar. Quatro homens mineiros que fizeram da literatura razão desta amizade foram eternizados pelo artista Léo Santana, entre eles, Fernando Sabino. Quando a gente começa a ler os contos, as crônicas, até os romances, a gente percebe muito da cidade inserida na literatura dele. Então, principalmente pensando no Encontro Marcado, que é o principal romance que fez o maior sucesso e recebeu muitos prêmios, a gente vê que é uma história que tem um fundo autobiográfico que é claro que não é a autobiografia dele. Mas a gente percebe que tem muitos traços, muitos elementos que se relacionam com a própria vida dele. E aí, quando você vai lendo, você vai percebendo os lugares, os espaços, até mesmo os personagens, muito de Belo Horizonte. O escritor ganhou vários prêmios, o primeiro deles quando tinha apenas 13 anos de idade e, em julho de 1999, recebeu o prêmio da Academia Mineira de Letras. O principal prêmio dele foi ele ser reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, que ele nunca quis entrar para a academia, ele achava um excesso de vaidade, mas ele ficou muito honrado em ser premiado com o prêmio Machado de Assis, que é o maior prêmio que qualquer escritor pode ganhar aqui no Brasil. Belo Horizonte é sempre presente na vida e obras de Fernando Sabino. Hoje, ele é lembrado pelo projeto Encontro, marcado com Fernando Sabino, que viaja por várias cidades do Brasil. Se você quiser navegar também pelos contos do autor, entre no site www.fernandosabino.globo.com. Agora me diz, como é que você vai entregar as rosas para a filha do governador se eles forem embora faz três dias? Ela? A minha amada não está mais aqui. Localizado em um local privilegiado, a Praça Santa Tereza, inaugurada em 1937, virou ponto de referência para a cidade, sendo o palco de muitos eventos culturais e de lazer. A banda Skank, que nasceu no bairro, comemora 20 anos de estrada, com mais de 5 milhões de discos vendidos. O holofote faz uma homenagem a eles. Confira. Há 20 anos, uma das maiores bandas de BH fazia o primeiro show. Se você pensa que a estreia foi na capital mineira, está enganado. A apresentação foi na Pauliceia Desvairada. O público não foi dos maiores. Com apenas 37 pagantes, o Skank deu o primeiro passo rumo ao estrelato e à consagração no cenário musical nacional. Misturando a batida de reggae com Scar, a trupe conquistou e ainda atrai uma legião de fãs. Durante a história, a banda lançou hits que fizeram a cabeça de admiradores de norte ao sul do país, como Garota Nacional, Balada do Amor Inabalável, Uma Partida de Futebol, Resposta, até as mais recentes canções, Sutilmente e De Repente. O holofote vai para o intervalo. Daqui a pouco, uma entrevista sobre os monumentos de Belo Horizonte. Não saia daí, é rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí